Olá pessoal, eu estou com esse Mega Drive aqui que eu comprei ele usado, até mostrei ele aí no vídeo de últimas compras E eu achei que ele está um pouco feio aqui nessa parte redonda de cima, está bem arranhado e tal Principalmente aqui esse 16 bits que eu acho bem bonito, está todo descascado como vocês podem ver aí E eu queria dar um grau nele, deixar ele bonitinho, arrumado para ficar aqui na estante, para poder curtir os games nele aí E é o seguinte, eu tentei até pintar ele só as letrinhas com esmalte dourado e acabou que não ficou legal, ficou borrado Tentei fazer o isolamento com a fita adesiva apenas nas letras aqui em cima e não ficou legal Tem que ser um trabalho bem minucioso e tal, para poder cobrir certinho todos os cantinhos das letras para não vazar a tinta Então eu resolvi isolar toda essa área retangular aí, mais ou menos né, que parece um retângulo ao redor da letra 16 bits E pintar ela por inteira Eu aproveitei também e pintei a parte toda de preto ao redor, para poder deixar ele mais bonito Bem arrumado, que eram as partes que estavam mais detonadas Bom, para começar aqui, a gente vai precisar de uma chave Phillips, para a gente poder abrir o Mega Drive Ele, todos os parafusos que tem nele, a gente consegue tirar com a chave Phillips dessa aqui assim Bom, a gente vai precisar também de uma lixa fina assim dessa, uma lixa d'água de 1200 Uma lixa só dessa aqui baixa, a gente vai usar só um pedaço Vamos precisar também de um pouco de algodão Ou se você quiser usar aí um papel higiênico, para a gente poder fazer uma limpeza da superfície, né, depois de lixar E também um pouco de álcool, para a gente dar uma limpada e tirar a gordura Vamos precisar também aqui de uma fita dessa, ó Essa daqui eu acho que é a mais recomendada para a gente isolar, fazer isolamento para a pintura É uma fita adesiva dessas de papel, que ela é fácil da gente cortar assim Ela também não deixa resíduo de cola, então é ótima para a gente colocar no Mega Drive Vamos precisar também do estilete, para a gente fazer os recortes aí, que vocês vão ver no vídeo A gente vai precisar também, assim, de uma revista velha, ou jornal velho Qualquer coisa assim de papel que a gente use para fazer o isolamento E bom, como a gente vai pintar no plástico, e geralmente essas tintas em spray aqui não são boas para plástico, né Que pode estragar um pouco o plástico É recomendável a gente comprar aqui uma base, né, que é um primer Que é um spray basicamente igual ao outro, né, que tem uma cor cinza E a gente vai aplicar antes na superfície, depois que secar a gente vai aplicar a tinta, né E aqui o spray dourado que eu encontrei, né Esse aqui que eu comprei é um ouro metálico, pela cor da tampinha aqui dá para ver qual é a cor do spray, né Esse dourado aqui foi o mais próximo que eu encontrei do Mega Drive Depois eu fiquei pensando que eu podia ter comprado também uma outra cor que eu vi lá Que é um dourado cromado, né, que é parecido também com o do Mega Drive Mas na hora eu não me lembrei, acabei comprando esse daqui que é metálico Que eu também achei bonito, né, acho que fica bonito também Aí vai do gosto de vocês, se quiserem colocar o outro A questão de preço, esse spray aqui eu paguei, se eu não me engano, vinte e poucos reais E o primer também, até um pouquinho mais barato o primer Infelizmente, esses sprays são um pouco caros Mas também com a lata dessa daqui, né, dá para a gente pintar muita coisa Vai dar para você pintar outros aparelhos ou guardar para futuramente se precisar Mas também é o que a gente vai gastar aqui que realmente é caro É só a tinta e o primer Eu vou isolar aqui essa parte que tem esse quadradinho aqui, ó Que está 16 bits escrito Vou isolar aqui o redor dele todo E vou pintar essa região toda aqui E aí eu também aproveitei e fiz uma pintura aqui, ó, dessa parte preta Eu isolei aqui essa região toda E eu acho até que eu vou dar outra mão aqui Vou fazer a pintura de novo Mas aí se vocês quiserem também pintar essa parte aqui É o mesmo processo que eu vou fazer aqui na parte dourada Então tanto faz aí Vocês podem pintar também a parte preta se quiser Para deixar ele mais bonito, né Porque geralmente essa parte aqui fica com os arranhões e tal E vai deixar ele mais bonitão aqui Teve um inscrito meu até que me perguntou uma vez como é que faria para recuperar isso aqui Eu acho que vai ficar legal aqui o contraste dessa parte com a outra Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi desmontar o Mega Drive, é claro, né O Mega Drive é até simples de se tirar aqui São seis parafusos tipo Philips que tem embaixo dele E isso daí é só tirar os parafusos mesmo Depois a tampinha aqui do slot do cartucho São três parafusos que ficam embaixo também, é só retirar Três parafusos Philips Então com a chave Philips a gente consegue desmontar ele todo Esse Mega Drive tem esse plugzinho aqui que liga no LED, né Eu tirei, depois eu vou encaixar de volta no lugar Essa fita adesiva aqui que ela é tipo um papel Ela é bem melhor para fazer esse tipo de pintura sem pesar lá, tá vendo Ela é um papelzinho aqui que é fácil de a gente arrancar assim e cortar Se for pintar aqui, ó, essa parte redonda é o mesmo processo Vai colocando várias tirinhas aqui de adesivo Depois a gente vai com o estilete, ó, encaixa aqui a divisão do plástico aqui Vai passando o estilete para remover todo E para finalizar eu também coloquei um monte de página de revista assim ao redor Para poder cobrir toda a área aqui para não correr risco de manchar as outras partes Aqui a gente já pode colocar aqui o adesivo pegando essa região aqui, ó E fazer o que eu falei aqui, pegar e seguir aqui essa... Pronto pessoal, o isolamento da parte que a gente vai pintar aqui já tá pronto A gente vai partir para a parte de lixar Então pessoal, a gente dá uma lixadinha de leve aqui Para também ficar uma... uma... uma superfície melhor aqui para receber a tinta A gente dá uma limpada aqui, né, com álcool para poder deixar a superfície sem gordura E tá para a tinta aderir melhor aqui Bom, agora a gente tem que terminar de isolar aqui toda a parte da frente Vamos prender aí as folhas de revista E depois colocar pedaços de durex para isolar tudo completamente Para a gente poder começar a aplicar o Prime Antes de aplicar, tem que agitar bem a latinha aí por mais de um minuto E na hora da aplicação, manter uma distância aí de 20 centímetros, mais ou menos, a 30 A gente vai apertando o spray e fazendo movimentos lineares e uniformes Entre uma aplicação e outra, a gente espera aí uns 10 minutos, 10 a 15 minutos Para poder dar uma mão e depois a gente dá outra de Prime Mesma coisa a gente vai fazer para aplicar a tinta, o dourado Um pouquinho afastado, a gente vai fazendo movimentos como tá aí no vídeo Para a pintura ficar uniforme e não ficar pingando Para aplicar o dourado por cima do Prime aí, é bom esperar uma hora ou duas horas para o Prime secar um pouco Me perdoem aí, mas eu esqueci de filmar a primeira parte que eu faço A primeira mão de tinta dourada, eu esqueci de filmar Eu filmei a segunda de mão Mas é a mesma coisa Bom pessoal, tá aqui o Mega Drive Dá para ver aí mais ou menos como tá a pintura Eu gostei bastante do resultado aqui Eu vou ver melhor agora na hora que eu tirar o adesivo Eu já retirei aqui aquelas folhas de papel que estavam mais por cima, né Forrando aqui tudo O ideal é a gente esperar 24 horas para poder ele secar completamente Para a gente remover o adesivo Mas eu esperei aqui algumas horas e vou tirar logo Bom pessoal, tá aí Eu particularmente gostei bastante do resultado Eu acho que fica bem mais bonito assim do que daquele jeito que estava, né Tudo descascado Mesmo que não fique original Mas ficou uma pintura bem bonita aqui, uniforme Essa tinta que eu comprei Tá bem brilhante assim, tá com brilho bem bacana Então vou montar agora ele aqui para ver o resultado final Música 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 Como aqui no vídeo não dá pra ver muito bem Eu vou deixar aí uma foto do antes e do depois Um close mais detalhado pra vocês verem melhor Críticas e sugestões Deixem aí nos comentários E até a próxima Espero que tenham gostado do vídeo Se você coleciona ou simplesmente gosta de jogos antigos Inscreva-se no canal